Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar o tour pelo quarto que vocês pediram muito, 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 muito E pra quem não sabe, eu tô fazendo intercâmbio, eu tô aqui nos Estados Unidos E esse é o meu quarto dos Estados Unidos Muita gente pede pra mostrar o quarto do Brasil, eu vou mostrar, eu prometo, quando a gente vai lá, tá bom? Então, esse é meu quarto Quando eu cheguei aqui, já tava tudo mobiliado, eu só fui colocando uma coisinha ou outra a mais Vocês vão ver isso ao longo do vídeo Eu espero muito que gostem, se vocês tiverem alguma dica do que eu posso comprar pra decorar, deixar um pouquinho mais a minha cara Sem, né, tipo, comprar outro móvel, porque a casa não é minha Deixem aqui embaixo as dicas, tá bom? Um beijo e vem comigo ver essa baguncinha do meu quarto Então aqui é a porta do quarto, tem essa travinha Bem ao lado da porta, tem outra portinha, que é o armário E eu estendo minha toalha aqui, porque senão ela fica fedida e, enfim, não tem onde estender Então fica feio, mas ela costuma ficar aqui pra secar Dentro do meu armário tem um monte de coisa que não é minha Tipo aquelas caixas e essas roupas aqui atrás E mais um monte de caixa O que é meu tá aqui, ó, que são essas jaquetinhas Tem essa, tem meus cachecóis, tem meu casacão Tem ali o quarto com meu amorzinho Aqui tem mais toalhas Minha mala Duas botas, essa aqui é a galocha que eu uso normalmente E aqui ela é uma UGG bem quentinha Aqui tem uma sapatilha, porque não vai sempre fazer frio Aqui, e ali tem uma rastrinha que provavelmente eu não vou usar, mas tá aqui E, gente, tem esse cesto que é de roupa suja Que eu preciso lavar urgentemente E eu deixo aqui Então, esse é o meu armário Ao lado do armário tem essa janelona Com essa cortina que eu achei bem bonita E à noite eu fecho E se eu quiser menos qualidade, eu fecho também Essa é a minha visão Não sei se vocês conseguem ver lá embaixo, mas Neve, 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 neve Do lado da janelona tem a minha cama Que é uma cama de casal E já veio com essa coxa, com aquele negocinho bonjour Que eu achei muito fofo Em cima tem um quadro Que meu pai postiço que pintou Esse e um outro que tá atrás de mim Que eu já vou mostrar pra vocês Minha cama é gostosa Gostei bastante dela Do lado da cama tem esse negocinho Que é meio penteadeira Meio gaviteiro Aqui tem uma bolsa minha E ele veio assim, gente Sem nada em cima Eu que fui colocando as minhas coisinhas E aqui é onde eu guardo as minhas roupas Tá uma bagunça E as gavetas tão meio quebradas Então vai ser difícil de abrir Eu não vou abrir, não Mas tá uma bagunça Lógico que dá uma bagunça Mas aqui mais ou menos é assim Tem blusas, aqui tem casacos e aqui tem calças É tipo isso Tem esse espelhão Aqui eu comprei essa buchinha Embaixo eu tava deixando meus produtos todos soltos E tava uma bagunça aqui em cima Então eu comprei essa cestinha de pipoca Que foi um dólar E coloquei tudo dentro Ela tá explodindo Mas tem as minhas naked Tem algodão Tem cotonete Acetona Que é gigante Meu desodorante do Brasil Tem minha gilete Tem a destringente Isso aqui novo que eu comprei Demaquilante Coisa de cabelo Cabelo, mas coisa de dente nova Tem esse olhinho de cabelo também E lencinhos Removedores de maquiagem Ó, ela tá explodindo Não cabe mais nada Do lado tem meus dois perfumes Que eu trouxe Esse aqui já tá acabando Da Prada E tem um outro Da Yves Saint Laurent Que são meus prediletos Tem essa máscara Que é muito grande Pra deixar no banheiro Então fica aqui E esse hidratante Que eu trouxe do Brasil Do lado Eu comprei Essa xícara Pra colocar os meus pincéis Porque estavam aqui dentro E tava uma bagunça Esses são os únicos pincéis Que eu trouxe E eu comprei Essa xícarazinha Super fofa Não foi muito barata não Foi 8 dólares Mas tudo bem Eu vou levar ela pro Brasil E comprei esse gaveteiro Que eu sempre quis Juro, sempre quis um desse Ele foi 23 dólares Foi caro Mas eu precisava organizar Minhas maquiagens De algum jeito Não tem muita maquiagem Tem esse esmalte Que eu tava com ele na unha Tem meu negocinho De sobrancelha Meu pó Tem essas bases Aqui em cima Meu IOS Na gavetinha grande Tem rímel E algumas coisitas A mais Eu não comprei nada Gente De maquiagem Só Isso aqui Outra máscara dessa E o Pore ali Sei lá como que chama Da Maybelline Aqui tem umas sombrinhas Que na realidade Eu comprei também E aqui são os meus batons Da MAC Que eu trouxe E tem dois Da Wet n Wild Desculpa Aqui é isso Essa é tipo Minha penteadeira A minha Meio que escrivaninha Meio não né Minha escrivaninha Tem essa cadeira Que é mega desconfortável Eu sempre fico com dor Quando eu tô aqui Mas tudo bem Tem esse relógio Que já veio Meu computador Meu mouse Meu celular Com essa capinha Horrorosa Meu café Eu odeio café Mas isso aqui É viciante Eu já tomei uns 50 Desses Que chama Frappuccino É um tipo Café com vanila E aqui tem esse Abajurzinho Que veio também No quarto E tem isso aqui Pra sendevela Que eu ainda não sei Como faz Porque tem esse troço E eu não consigo tirar Um delineador Aqui tem o fotinho Minha e do Rafa Dos meus pais Da minha melhor amiga E aqui tem um recado Que minha mãe deixou pra mim Que eu chorei horrores Carregador de celular Lígia Ai meu Deus E tem esse negocinho aqui Que são os bloquinhos Essa é a escrivaninha E tem outra janelona E essa é a minha vista Com mais neve Aqui tem um móvel E olha Tem esse móvel Grandinho Que desse lado Eu guardo comidas Que eu sempre pego Pro café da manhã Mas eu nunca como Tem o up E águas Aqui são velas Que eu comprei Aqui é uma metade Do meu material Nessa gaveta Aqui tem um sapato Nessa gaveta Tem todos os meus remédios E aqui são Balinhas Que eu comprei Pra me sustentar E aqui embaixo Tem coisas aleatórias Tipo meu passaporte Coisa de unha Mais borracha Tem bateria Tem minha bolsa Tem cartinha E desse lado Aqui tem sutiã Cinto Meia Esse tipo de coisa E embaixo Que eu quebrei o negócio Tem minhas coisas de cabelo Minhas secador Minhas chapinhas Minhas escovas Ali tem umas coisinhas De cabeça Cabelo Sei lá E ao lado desse móvel Tem a minha mochila Da escola A luz do quarto Que eles não tem luz Aqui em cima Esse quadro Que foi o meu pai Que pintou também Que é bem bonito Tapetinho E é isso Gente Esse é o meu quarto Ó Uma visão geral Ele é Até que grandinho Bonito Eu gosto bastante dele Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de clicar no joinha Pra mim De se inscrever E comentar Um super beijo Não liguem a toalha E até os próximos Tchau 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 Tchau